Eu sou André Santanquet e vou apresentar para vocês o nosso curso Hack Make Explore, oficinas para a formação do pensamento crítico e criativo da ciência. Sejam bem-vindos ao nosso curso. Vamos começar falando por que nós estamos aqui. Na Unicamp e instituições próximas, há diversos pequenos projetos que envolvem a apresentação de ciência para a comunidade através de oficinas. Cada oficina traz uma perspectiva da ciência e foi sendo refinada com o tempo. Este curso reúne esta riqueza de experiências. Além de aprender sobre essas oficinas e suas estratégias para engajar os participantes, você participará de uma reflexão conjunta sobre o que é importante ter em mente quando apresentamos ciência para a comunidade, tendo em vista a formação de um pensamento crítico e criativo. Então, o problema central tratado neste curso é, portanto, a comunicação no contexto da ciência. Estamos preocupados com duas coisas especificamente. Primeiro, que no contexto das escolas ou de locais que se faz a comunicação científica, como museus, etc., existe bem mais ênfase nos resultados científicos, nas coisas que a ciência mostra, coisas interessantes, bacanas, fantásticas, do que no processo e na literacia científica, ou seja, como foi que a ciência alcançou aqueles resultados, qual a explicação que existe por estar atrás das coisas, etc. Além disso, a nossa segunda questão aqui, e é por isso que a gente está trazendo professores de diversas áreas, com diversas habilidades, são as diferentes perspectivas do método científico conforme a área. Então, por que nós escolhemos oficinas? Não é porque nós queremos que vocês aprendam só um conjunto de oficinas, mas a oficina é um objeto de estudo, é a base de onde a gente vai pensar como a gente trata a questão da ciência. As oficinas materializam a experiência de diferentes pesquisadores, Então, elas vão além de uma discussão teórica sobre devemos fazer isso, devemos fazer aquilo, e a gente parte para a prática trabalhando com propostas concretas. Também vai ser um cenário onde vocês que estão participando desse curso, vocês vão poder debater e trocar experiências. Então, a gente está esperando que vocês participem ativamente, que vocês falem, que vocês coloquem no fórum suas experiências, a gente vai colocar várias coisas para vocês editarem e assim por diante. Então, a ideia é que durante esse curso a gente vá experimentando as coisas, vá refinando e para que posteriormente vocês possam reproduzir os resultados. Quem é que participa desse curso? Então, a gente pode pensar ele em três camadas. Na parte mais central está o coordenador, que sou eu, André Santanque, depois tem o corpo do museu, que são todos os funcionários do museu, temos bolsistas lá, estagiários, mediadores, a parte administrativa, os diretores, todo mundo que compõe o museu. Depois tem o que nós chamamos de pesquisadores ou educadores associados, que vão ser pesquisadores, educadores que têm alguma experiência, que desenvolveu alguma oficina e que vai compartilhar ela com a gente, para a gente trabalhar nesse curso. Em geral, são professores da Unicamp, mas a gente também vai ter pesquisadores de institutos associados. Depois tem o grupo de formação, que são vocês que estão assistindo o vídeo de escolas, principalmente de escola de ensino fundamental e médio, mas também tem outros educadores que se inscreveram e matricularam nesse curso para participar dele, participar das oficinas, etc, etc. A gente está considerando que o grupo de formação, as pessoas vão ser multiplicadoras, para no futuro poder levar isso para as suas realidades, etc. E tem também os mediadores, que são alguns que foram, que vão também acompanhar a gente, vão estar nas oficinas, são mediadores do museu, que têm experiências em conduzir pessoas nas nossas exposições, etc. Por fim, tem o que a gente vai chamar de grupo de oficina, que são os cientistas júnias. A ideia básica é que, como eu vou mostrar para vocês, a gente vai colocar essas oficinas para a prática, a gente vai praticar, a gente vai aplicá-las. E com isso a gente vai receber crianças, que vão fazer parte das oficinas. E aí, a gente tem então um grupo mais amplo, onde a gente vai ver as coisas acontecendo. Então, esses daí são os três grupos, que vocês vão ver o tempo todo a gente mencionando aqui no curso, que vão fazer parte do curso. Como é que o curso funciona na estrutura geral? Primeiro, essa semana que vocês estão trabalhando, é a apresentação do curso. É aquela parte onde todos vocês se apresentam, cada um fala de si. Depois, vocês vão apresentar propostas de oficina, vocês já fizeram isso. Então, vocês chegaram lá, apresentaram alguma proposta. Espero que todos tenham apresentado, talvez ainda tenham faltando alguns. E depois, a gente vai começar um debate. Então, no fundo, este vídeo e outros que eu vou começar a colocar agora, eles vão começar a fazer com que a gente faça uma reflexão sobre como a gente pensa uma oficina de ciência e para a gente poder começar o debate e começar a ver oficinas que vão ser apresentadas pelos pesquisadores e educadores associados. Então, essa parte a gente chama de fundamentos. Depois, a gente vai participar de cada uma das oficinas. A gente vai ter várias oficinas. E como é que essas oficinas são apresentadas? Cada oficina segue um ciclo. Então, o especialista-chave, que é o líder de um grupo que vai propor uma oficina, que está entre os pesquisadores e educadores associados, ele vai apresentar a oficina. Então, o material das duas primeiras oficinas já está sendo preparado. Ainda essa semana, a gente vai apresentar o material da oficina do Herbário. Então, esse material é preparado pelo especialista-chave, junto com a gente. A gente trabalha junto com ele, monta o material, prepara. E a gente vai colocar esse material disponível no ambiente para vocês estudarem a proposta da oficina. Aí, a gente vai formar um grupo de debate, onde não só quem propõe, mas os alunos do curso vão ler esse material e vão debater, vão refinar. A gente vai deixar um documento editável, onde todo mundo pode participar, dizer... A ideia também é que você possa trazer para o seu contexto, dizer, olha, na minha escola, na minha realidade, eu acho que isso aqui tem que ser diferente, tem que ser desse jeito. Então, a ideia realmente é que não seja só uma coisa que a gente mostra para os alunos, mas que seja um debate que a gente vai refinando, melhorando a proposta, porque o resultado final vai partir desse debate que a gente vai fazer. Daí, quando a gente tiver passado por essa segunda semana que a gente fez esse debate, a gente vai partir para a aplicação da oficina. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai convidar realmente, vai aplicar essa oficina no museu, e aí a gente vai, as crianças vão poder se inscrever e vir participar da oficina. A gente vai filmar tudo. Você que está participando do curso, você pode vir, se quiser participar com a gente da oficina, presencialmente, ou se você não vier, a gente vai gravar toda a oficina, e aí você vai ver ela pela internet, se você estiver à distância, não puder vir. A gente vai tentar transmitir online, se a gente conseguir na hora que a oficina estiver acontecendo. Então, a gente vai aplicar essa oficina com as crianças, e aí a gente vai voltar a uma reflexão. Depois que a gente aplicar a oficina, a gente vai fazer uma reflexão, dizer o que a gente aprendeu, o que deu certo, o que não deu certo, como a gente pode refinar e como a gente pode melhorar a oficina. E aí a gente completa um ciclo de uma oficina. E a gente vai fazer esse ciclo para cada uma das oficinas que a gente vai propondo aqui. Vão ser várias, não necessariamente termina uma para começar a outra, a gente pode fazer oficinas em paralelo, a gente vai lançando as oficinas. Os alunos, os alunos do ensino das crianças que vão participar das oficinas, elas podem só se inscrever numa oficina, ou a gente vai ver se a gente tem alguns alunos, ou alguns dessas crianças que acompanham o processo todo, que acompanham várias oficinas. Vai na primeira, vai na segunda, vai na terceira, e a gente vai acompanhando como essas oficinas vão modificando, elas vão trabalhando com a percepção que essa criança tem de ciência. Aí a gente vai poder fazer um trabalho junto sobre isso. Então esse é o agradecimento e a equipe, e agora a gente vai postando várias coisas, vamos mantendo contato e todos juntos trabalhando nesse...